Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de sinusite maxilar direita de origem odontogênica. Temos aqui essa tomografia computadorizada dos seios da face, cortes no plano axial, janela de tecidos moles. E você observa, o seio maxilar esquerdo normal, o seio maxilar direito tem esse espessamento da mucosa. Veja aí o espessamento da mucosa, essa parte mais cinza, compare com o normal do outro lado. E aqui acúmulo de secreção. E veja que na porção mais inferior do seio aparece essa imagem que fica difícil de interpretar aqui nesse plano e com essa janela. Então temos aqui a janela óssea mostrando aí o espessamento da mucosa. E aquela imagem são raízes dentárias e erosão óssea peri-dental, peri-radicular. Aqui a reconstrução sagital mostra perfeitamente o seio maxilar com o espessamento da mucosa e a cúmula de secreção. E veja a raiz desse dente, veja que há uma osteólise ao redor da raiz desse dente, que é um processo infeccioso periodontal, peri-radicular, que levou à osteólise, à perfuração aqui do assoalho do seio maxilar e consequentemente contaminou o seio maxilar, levando a essa sinusite maxilar de origem odontogênica. Então o que aconteceu? O paciente deve ter alguma cárie nesse dente. Essa cárie contaminou a polpa da raiz dentária, que por sua vez contaminou o osso periodontal, que fez uma fístula e contaminou o seio maxilar, ok? Então neste vídeo o objetivo era mostrar aí um exame típico da sinusite maxilar de origem odontogênica. Obrigado e até o próximo vídeo.